O acidente envolvendo três carros aconteceu no início da tarde de domingo no quilômetro 132 da BR-060. O motorista deste veículo perdeu o controle e bateu na traseira de outro carro, que invadiu a pista contrária e atingiu essa caminhonete. Eu fiquei com medo assim, a gente pensa nos filhos, né? Graças a Deus, estamos bem. Uma pessoa morreu e um dos motoristas teve ferimentos leves e foi levado para o hospital. Todos os condutores fizeram o teste do bafômetro que deu negativo. A informação que temos é que estava subindo aqueles veículos na parte do sentido Goiânia-Anápolis e envolveu, tocando nesse veículo envolvido no acidente, de forma que esse saiu da pista, caiu na pista contrária e veio outro veículo no sentido de Anápolis-Goiânia e pegou frontalmente aquele veículo que está vítima fatal.